O motorista de um caminhão morreu num acidente hoje de manhã na BR-277, na região de Campo Largo. Uma carreta bitrem de Maringá saía de um posto de combustíveis quando foi atingida pelo caminhão com placas de Rio Branco do Sul. Bateu na traseira do outro veículo. O caminhoneiro que morreu transportava cimento. A pista no sentido Campo Largo-Ponta Grossa ficou interditada durante boa parte da manhã. As informações são da Polícia Rodoviária Federal e também estão no site da TV Tarobá.